A CIDADE NO BRASIL 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 Então, se sabe que ninguém vai chegar à esse ponto de vista, não é que não é que alguém vai chegar à esse ponto. Mas como você sabe, a charge do Presidente da República, que você sabe que ele está na prudência, ele tem que saber se fazer o que o próprio que seja possível. Porque se sabe que todos nós estamos a sede que a fome da comunidade da União Africana, que é que ele tem que ser a Rwanda, e eu vou fazer isso com certeza do que fosse o понять que se tem uma mulher, a única que ela tem a mão de cara a sua vida. Mas o que eu disse, eu disse, se agradecer quando eu vou fazer isso, eu queria agradecer a minha aluga, a minha frente, a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça. E assim, nós temos, nós temos três ministros portaflrees e-membros aqui, A CIDADE NO BRASIL E aí Eu quero agradecer a todos eles. Eu quero agradecer a todos os consejos e nos senhores. Eu quero agradecer a todos os seus candidatos. Eu quero agradecer a todos os candidatos, que vocês não serem avisados. Mas por isso, eu não me engano. Eu tenho uma carta que eu sou eu. Eu preciso falar com meus amigos. Quando eu comecei, eu falo com os imãs, e com os chef de village, Os senhores, 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 todos acessam que nós, a partir de hoje, nós somos responsáveis à Périfinec para fazer o trabalho com o presidente Macky Sala em 2019. Obrigado por assistir. Eu posso falar sobre eles que eles estão indo para o trabalho. Eles são responsáveis também. Eu posso citar o colonel Mamfour Mout, que ele já foi aqui. Eu posso citar o Pa Gueye, que é o memodê. Eu posso citar o joelho Gabriel Marie Bob. Uma mensagem especial para esse joelho. Porque todos eles estão trabalhando com a presidência de fazer o presidente Macky Sala. Quando eles estão trabalhando com a presidência de fazer o trabalho, a ser feito o nosso governo, com a presidência de ele, a continuação de continuar. Nós conseguimos fazer o trabalho. Nós conseguimos. Isso é possível fazer com o presidente Macky Sala. Então, todos os que estão, eu quero agradecer a minha conseil, a minha família, 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 a minha família. Porque nós falamos, todos nós falamos, em cada grande homem, há uma grande dame. Mas eu falo, em cada grande homem, ter grandes mulheres Sim, é só que nós nos escutamos é que nós nos escutamos e nós, nós nos escutamos já estávamos no final já estávamos no final já estávamos no final já estávamos no final nos comités de organização não me cita ninguém não me cita ninguém Mas o colisor de organização, nós também fazemos a respeito uma empresa. Porque hoje, minha galera, é então, a todos os que chegam ao mundo. Desde que o mundo está aqui, eu tenho a gente com uma obra de uma empresa que fazemos a essa organização, que eu preciso a organização. Então, nós também fazemos a respeito uma empresa. Então, nós também sabemos a qual a gente. A gente diz, a gente não dá um padrão, a gente não dá uma empresa, nós fazemos a respeito uma empresa. A gente fazemos a respeito essa pessoa. A todos os dois, a todos os ministros do Estado. A todos os dois, a todos os dois, a todos os dois. A todos eles, não se a orar de uma oração. A todos eles, nós sabemos, nós sabemos. Agora, quando nós falamos, ele biếtamos que o que Deus vai fazer, é o Presidente Makissal. A todos eles dizemos. Nós todos os dois. A todos os dois. São uma amiga minha mãe especial. Abertura